para resolver me presentear com cabritos lindos esses aqui nasceram há dois dias esse aqui acabou de nascer está dando suas primeiras mamadinhas faz uma meia horinha que nasceu esse aqui ainda está molinho, está nos primeiros passos ainda acabou de parir esse foi um negócio de cinco minutos as primeiras mamadas as primeiras mamadinhas a vida quando está dentro do ventre é boa, mas essa aqui é um desafio é um desafio muito grande para qualquer ser vivo enfrentar a vida aqui na terra isso aqui é outra que está prestes a parir o brindela, deixa eu ver se eu filmo ela para você ver o brindelo nasceram os animaizinhos não desista nunca vocês que vivem aqui na zona seca do nordeste não desista de dias melhores vinhar obrigado aí compartilhe o vídeo e deixe um like vamos fazer esse canalzinho crescer eu vou mostrar muitas coisas do dia a dia aqui obrigado pessoal